Três importantes avenidas que formam a Grande Via em Pouso Alegre começaram a ser requalificadas nos últimos dias pela Prefeitura. As avenidas Irmã Maria José Tosta, Vereador Doutor Argentino de Paula e Policarpo Gonçalves Campos ligam os bairros Esplanada, Nossa Senhora do Pilar, Alta Ville, Cascalho, Pousada dos Campos e Santa Doroteia. Só no bairro Esplanada, residem 10 mil moradores, segundo a Prefeitura. As obras incluem drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização. A previsão são de seis meses, a obra tem um valor total de R$ 4,6 milhões, R$ 4 milhões é do município, R$ 600 mil está vindo de uma emenda parlamentar do deputado federal Bilac Pinto, a quem eu quero aproveitar para agradecer o carinho que está tendo com o Pouso Alegre. É uma avenida muito importante, ela passa pelo bairro Esplanada, pega o bairro Alta Ville e vai na pousada dos Campos. Aqui sempre temos problemas na época de chuva com a parte pluvial, então nós pensávamos em fazer apenas o recapeamento do asfalto. Mas, tendo em vista esse problema, nós entendemos da necessidade de estarmos fazendo a pluvial, então nós vamos fazer toda a pluvial até chegarmos no ribeirão das motes e depois faremos aí o recapeamento dessa via também importante, que ela vai se juntar à via noroeste que está sendo iniciada também a obra. Então, com isso, nós trazemos para o Pouso Alegre maior mobilidade para aqueles que moram aqui e que vêm à nossa cidade. Então, vamos lá.